Música Salvador, Bahia, Brasil Onde o Brasil é mais Brasil Aqui Afropunk Nessa noite Rádio Êxodos Operando em 157.12 Roubando a cena, traficando informação Mandando aquele salvão sincero, leal Da parte de um corpo só e um mano brau Música Mb Ei, eu tô galimpo Mb 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 Festejar o direito de lutar, lutar pelo direito de festejar, pra quem luta pela vida, ouvida, bandida, sofrida, mal compreendida, lutar pra ser feliz, eu te proponho, dando os mais e melhores dias das nossas vidas, a Bahia de São Salvador Brasil. Atenção, 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 chama todo mundo, vamos fazer uma grande festa. Se esse é o lugar, já era, eu tô aqui. Black House, um corpo só. Salvador, Bahia, Brasil. Conexão forte, 011-071. Aqui. MB-10 no garimpo. Yeah. Vamos. Marighella. Yeah. Vamos. Vem comigo. Yeah. Após para o seu general. Mil faces de um homem leão. Vamos. Após para o seu general. Mil faces de um homem leão. Não gostei da fundidão. Cris, enclarações de cérebros, banandos de cérebros, milantes reunindo-se no céu e o destino de um fiel. Céu, 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 Céu. Céu, Céu, Céu. Céu, 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 Céu. Marighella, 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 Marighella. Sentindo que tinta escutar, acredita, louca, quanto custa lhe dar. Cidade chama a vida que vai porque ama quem chama por socorro. Quem ouvirá crianças, erros e cachorros sem temor. Cara, meu eterno amor, será minhas dores. Para não dizer que eu não falei das flores da Bahia, de São Salvador, Brasil. Capoeira mata um, mata mil porque me fez sábio como um caú. Sábio como um monjo, de reflexo, de longe eu me to flexo. Confesso que iria, dedava e matadoria nos tempos e cancelas. Pecos e bielas, dentos e favelas, quero ver você tocar de igual. Eu sou meio degrau, os precipícios e vida difícil como feliz. Quem samba fica, quem não samba, cambá. Salve geral da mansão dos bamba. Não se faz evolução sem um fura na mão. Sem justiça não há paz, é escravidão. Revolução no Brasil tem um nome. Caros Marighella. Aplausos para o seu general, mil fases de um homem leal. Marighella. Aplausos para o seu general, mil fases de um homem leal. Dessa noite São Paulo, o monjo vai morrer. Por mim, por você, que eu tenho coragem de dizer. Salve 071. Um corpo só. Aplausos para o seu general. Esquenta no motor, então vai. Bola de meia, tranquilidade rapaziada. Tranquilidade rapaziada, vamos que vamos. Não para o som, vamos embora. Vamos esquentando, tá esquentando, tá tranquilo. Faz suave, favorável. Mano o Brato, mano com o time aí da região, time local, moro? E é isso aí. Então é o seguinte, então vai. O jogo é hoje. 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 O que vence melhor, enfim, melhor, irmãozinho. Pior, se diz acreditar no neguinho. Não posso perder, perder como assim? Quem será de nós? Não pode. Quem será de mim? O violão triste a perseguir. Me permitiste, senhor? Eis-me aqui. O jogo é hoje. O jogo é hoje. Velha, os lobos uiva por sangue, eu desce, eu sei. O mestre, até aqui me trouxeste. Já nem sei dizer, nem sei rei, nem quantos lobos eu matei. Eu joguei hoje. Vi terror, desespero no olhar, devaneio no olhar do companheiro. O rádio, o nome, a alma em xeque. Todos os olhares é nós, moleque. No dia da nossa vida, eles deram que eu existo. E por não ter sido visto, eu preciso vencer. Minha torcida é sofrida, linda de se ver. Por ela, eu sou capaz de morrer. Ó o pé da mão, desespero e um beijo da londa. Pachabuga e cá explana, verdades atoram. O posto da fama, sem dó, desprezo das dama. O jogo é hoje, meu amor, eu vou indo. Meu uniforme tá pronto, bate o confronto. É uma bate, bate três pontos. O jogo é hoje. O jogo é hoje. Então vai. O jogo é hoje. 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 Vai. Ó, barato, hein? Tô me esquentando o motor Mas já tá na hora, hein, malandro? E a rapaziada tá suave Na paz Pediu proteção antes de vir Tá tudo certo? Estamos protegidos, tá tranquilo? Tá em paz? Eu tô calmo Ela vem de Feira de Santana E é de Feira de Santana para o mundo Atenção, atenção, atenção E aí, Salvador? Liga aí, por favor Quero ver todas as luzes Todas as luzes, todas as luzes As nossas luzes Pode ligar aí o seu flash, por favor Vamos lá Quero deixar esse momento bem bonito Essa oportunidade E aí, banda? Quem souber canta assim comigo Começa assim, ó Da sua boca, eu quero um beijo a mais Talvez um outro beijo não me satisfaz Meu bem, eu te quero o tempo inteiro E é um pouco mais Me mostra que foi bom ter voltado o tempo atrás E diz que tava louco, aquilo tudo foi um erro Quando eu tava em casa Pensei em mim o tempo inteiro E quando eu tava longe, tudo era um passatempo E se caso demorasse, não acharia um sentimento E sempre que tu quer me aciona Quando eu sumi da tua zona Diz o jeito que tu ama Só pra te lembrar depois Esse cara não me causa, chama Não é pelo nome dela que tu chama E quando se deita na tua cama Eu sei que lembra de mim Tu tem meu coração E a sorte de me ter E ter minha companhia Bem além do prazer Se caso houver deslize Depois disso não me ligue Vou estar muito ocupada Pra poder te atender Se quiser me ver Vou estar no meu camarim Diz pra minha produção Só por hoje não vou citar o teu nome na roda Até que entenda que a minha presença te importa O que tu pensar quando tá do meu lado Amor, sinto ódio Isso é tão estranho Como consigo odiar o que eu amo Mas é que isso tudo já me tirou o sono E eu fico velha com o passado O tempo eu durmo demais E quase nunca sonho O amor eu te quero Até sempre eu vou perto Eu me convido pra ir contigo pro banho Penso demais nessa merda me rinda Minha vida tá chata por descompanho Quando eu vejo o meu passado Eu sejo errado Explica a cidadeza que tem Eu sou um moço por muita visão Eu sou um moço por muita visão E o meu coração deu somente pra tu Se de novo não consegue me amar Eu vejo um abraço e um dono Diz que tava louco E aquilo tudo foi um erro Quando tava em casa Pensou em mim o tempo inteiro E quando tava longe Tudo era um passatempo E se caso você morasse Não acharia sentimento E sempre tu quer Quando eu sumi da tua zona Tudo o jeito que tu ama Só pra tu lembrar depois Essas caras não me causam chão Não vai pelo nome dela que tu chama E quando se deita na tua cama Sei que lembra de mim Só 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 de mim E aí? Muito obrigada, muito obrigada. Esse é só pra chegar. Muito obrigada, Afropunk Bahia. Isso aqui é por nós. Do interior pro mundo. Da capital pro mundo. Da Bahia pro mundo. Do Nordeste pro mundo. Só quem é daqui entende o que eu tô falando. Entendeu? Não é só sobre meta, é só sobre sonho. Entendeu? Eu sonhei. E com cada um de vocês que tem um sonho. Não desista. Eu não quero ninguém saindo daqui hoje desistindo do sonho. Entendeu? Amanhã é outro dia. E é isso. Ainda dá tempo. E aí, mano? Te mando através da fumaça. Adoro o que chama meu nome. É que você nem disfarça. Me olha com olhos de fome. Vim mudando pra sua casa. Fazendo amor desde ontem. Dizendo que me adora. Dizendo o que elas não têm. Falando que me quer. Olhando no meu olho. Baby, so high. Você sabe que tudo isso é bem além de prazer. É só você me ligar. Não tem dificuldade pra ser. Numa madruga qualquer. Você desvenha de culpa. Eu tô de frente. Rebola na sua frente. Você sabe que é diferente. Tudo isso entre a gente. Contando os minutos pra te deparar. Você olha e nem disfarça. Não importa o que eu faça. Não vai mudar teu querer. E nem vem me dizer que é só hoje. E mesmo se fosse. Não seria só essa noite. Que eu iria querer você. Te vendo através da fumaça. Te vendo através da fumaça. Te vendo através. Te vendo através da fumaça. Te vendo através. Te vendo através da fumaça. Te vendo através. Te vendo através da fumaça. E aí? Muito lovezinho ou a gente vai partir pra parte gangster? Eu acho um amor gangster. Um assalto agora e você? Um gangster love. Deixa eu quebrar. Duquesa! Porque eu preciso salvar os velhos. Porque eu preciso salvar as flores. Porque eu preciso salvar as criancinhas. E os cachorros. Eu preciso salvar as suas filhas. Que nem um vira-lata sem fé no futuro Se tem alguém lá, quem é quem, quem será meu pô? Dá meu brinquedo de cor a boletão Porque os picos que me veem vão escutar na balada Tenta ver que essa de mim não vê nada Porque a criança é uma mulher ingrata Que te veja e te ama, te rouba e te mata Desacreditar, nem pensar só na queda Se uma busca ameaçar, me catar Pico de uma goela, pico de onde não foi Em casa, na missão, me trofada com a B De camisa larga, vai saber, Deus que sabe qual é Maldade do mico, inimigo não me quer Tocou a campainha, fio, patamar meu fio Deus maluco amado, fio, risqueiro, estopi Conto pra chamar a minha preta pra falar Que eu pegava a brinadeira em sacos, ela tava lá Batia mentirosa, eu nunca vi, deu malfaia O espírito do balcão, nossa empaia Então, caralho, eu nunca fui, é o seguinte Ando certo pelo certo, como 10 e 10 é 20 E se eu tô com meu filho no sofá De vacino desarmado, era aquilo Sem culpa e sem chance Tenta abrir a boca e a dessa sem saber Vem, vida louca Legal Racionais MC Isso aí Pelos mais e melhores dias da vossas vidas Vem comigo É na rua, não é não, até Jack Tem quem passa um pano, impostor, pede break Passa por malandro, inveja, existe A cada 10, se quer na maldade Com a mãe dos pecado, a capital é vaidade Mas tem pra resolver se envolver Vai meu nome, eu vou fazer o quê? Se cadeia é pra homem Malandrão, eu Jamais Ninguém é povo, se quer guerra Terá, se quer paz Mas perde, perde É o que é Rastejando no chão Sempre embaixo do pé Fala uma, duas, três E marca até três Na quarta Jack e mate Que nem um xadrez Eu sou berreiro do rap Sempre alta vontade Um por um Deus por mais Tô aqui de passagem Vida louca Eu não tenho dor pra vítima Justiça e liberdade A causa é legítima O rap faz o cut Dos loucos e dos românticos Por um sorriso de criança Onde vou pros parceiros Tenho oferecendo a presença Talvez até confusa Mas leal e intensa Meu melhor marginei Sabadão Não imaginar o que será Será que é nós Vamos até o final Liga nós Onde preciso for Do parafiso Ou do dia Do juiz Do pastor Me liga eu E os irmãos É o ponto que eu peço Favela Pulcão Me dá louça Baby gangsta Bruquesa Yeah Ouvida bondida sofrida Hoje eu sou ladrão Antigo 5x7 Quero ouvir você Hoje eu sou ladrão Antigo 5x7 A política é o alufado Eu sou herói Outra vez vai Hoje eu sou ladrão Antigo 5x7 As cachorras Me amam Os bem-vóis sem errada No balanço assim Hoje eu sou ladrão Antigo 5x7 A polícia Bala um plano Eu sou herói Tipo assim Uma pá de bico Cresce o zói Quando eu chego Zé povinha é foda Onde não nego Eu tô de mal com o mundo Terça-feira à tarde Já fumei um lixeiro Com os covardes Eu só confio em mim Mas ninguém Cê me estende Para a gíria Vem até papagaio A pede vagabundo Salta banco Usando um multiversate Se filmar o pote Usando o caminhão da light Presente de grego Né? Reino é tudo que bilha ré Relíquia nem jóia Não tem naquela fita lá Tchou Fala aí, Jão O bico veio aí Mó cara de ladrão Como é que é? Calou de caralho Isso aqui Cheio com uma toça Bora rolar Então, bem confiado, né? É, eu percebi Pensei Olha só Que era truta seu E diz que tinha um canal E me dizia aquilo Quem é? Quem tem M pra vender Quero um quilo Um quilo de quem? Jão Cê conhece quem? Sei lá Eu sou novo também Então, mas irmão Quando ele falou Um quilo é o deixa É o milho A bicha caiu Mas o Jack já se viu assim Irmão Não vai daqui ali Baxar vão Nesses trajes Já com luz escuro Pelo de chinelo Negão era a polícia, irmão Ih, Jão Hoje eu sou ladrão Aqui com cinco sete Hoje eu sou ladrão Aqui com cinco sete A polícia balão pra Eu sou herói Outra vez, vai Hoje eu sou ladrão Aqui com cinco sete Já te achou Raiamos Os plebões Se derrete Se dizem Hoje eu sou ladrão Aqui com cinco sete A polícia balão pra Eu sou herói Ah, negou São Paulo é selva E eu conheço a fauna Irmão, muita calma Ladrão, muita calma Eu vejo os canso Descer as calma Subir os dois Vem, dá pra ver Quem tem o GTI Mas O Jack, talvez aqui Se ele me engano Eu hoje eu chego a favela Mas vou Vamo e convenhamos Tiazinha Vem tá aninhando a pé Quer mais que Né, nada disso Não, cê tá nessa Revolta com o governo Não comigo As conversas Traidor Cobra cega Pensou Se a moda pega Negou Ele se pega Por debatra E sujou Que bolinho Pode até ser que tem Sei lá Qualquer lugar Para os de celular Não dá pra acreditar Que aconteça Na hora do choque Que onde nós Troca uma cabeça Por incrível que pareça Pode ser Eu no dia de amanhã Quem sabe é Deus Eu não sei Não que não sou Vou rogadear Que vão Deixa eu rir Que nem é visto Nem lembrado Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 As cachorras Me amam Os plebóis se derretem Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 A polícia Bola um praver Sou heróis Vem comigo vai Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 A polícia Seus velóis Mas família Em primeiro lugar É o que há E eu juro pra senhora Mãe que eu vou parar Meu amor Só ser um brilhante Num cofre Enquanto eu viver Senhora nunca mais sofre Tá daquele jeito Se é É a voz É calça de peludo É Mas me perdoe Me perdoe mãe Se eu não tenho mais O olhar Que o dia foi Te agradar Com o cartaz Descrito assim Doze de maio É marrom O coração Azul e branco Em papel Crepão O segundo era bom Pena que hoje em dia Eu só encontro Eu juro que vou te provar Que não vou em vão Mas com piódia de bacana Não dá mais não Canta Sim Mas tem que seja Sem pensar Sei que aí a puta Oito ouro Oito e ponto Tá tudo no papel Tá Tava apontado Mas tem O que não pode Mano É do outro lado Mas é É pela ordem Dono Te fiz a pinta Que esse é merecedor Não vou te impor E virta Vou danneado Assim O amor O mal Yeah Alcanic Fica só de Vivendo Vai em frente o dia inteiro Tomando café É no Japoneso O Kazuka Fica ali vendendo dog Tá no zona azul Cê Copa o dog dentro e fica ali no bolinho, ele tem só panela seca no carrinho Então cê liga a loira, né Jão, vai tá lá dentro de onda com os guardinha pá Nessa aí que eu entro é dois, tem mais um, foi quem viu, tá ligeiro na hora Ele vai tá de H no banheiro, tem uma XT na porta e uma Saara Pega contra a mão, vira esquerda e não para, cara, é direto e reto na mesma até a praça Que tá tudo em obra e os carros não passam Tá rosa e de golfe na espera, das áudio os balote pra ela e já era, depois só Dessa vez não tem como falhar, vai dar tudo certo, tá pronometrado Não tem erro, Dri, presta atenção porque a vida é sofrida, mas não vou chorar A viver de quê? Eu vou me humilhar, é tudo uma questão de conhecer o lugar Quanto tem, quanto vem, minha parte, quanto dá, por quê? Fique rico ou morra tentando na porra do bagulho Eu só pôs essa camisa de Oxalá Trazer toda sorte, saúde, segurança, bem-estar, paz Para o nosso povo, para mim, para todos nós Olhar por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte Por quê? Eu nunca fui santo, ela é de Ansan, do Estácio de Sá É do berço do samba, eu trouxe pro samba, o rio ela é flá, flá Diga, quais, quais, minha preta eu sou vai, vai E samba é a cara, pampa na paz, sarapura é a pura, é a mais, mais Homenagem em fita amarela eu fiz, roda de samba pra ela até Problema dela, ela não quiser, vou pra outra favela, tem que me quer Digo, na portela tirei a quina, Karol, Karol Bela que é vascaína Carolina que é preta, vela, tem sombra de todas as cores nela Pô, do cara, velas, pausado, cruz, quinta-feira, partiu, madureira Foi, e a batida flui, festa funk boa Antes, durante, após, soltei, B-R-O-W-O-N Na fé do funk, sou do flow, Benny O foco é o cofre, resta é conversa Onde tudo é tudo, e nada é nada, e a festa é coisa séria Gatas globais na ponte aérea, crioulos com M16 Ora veja vocês em SP, o clima é visão em 3D São Paulo é buvoco, eu falo é buvoco, nego, vida, gírias e vulgo Onde os bandes vencem, onde os bandes vende, nego Por dinheiro, outros bondes vêm, nego Bondes em 011 tem 12 grau, coisa e tal, às vezes Ou zero grau, baby, me diz se é pop ou não, swag Hashtag, é só ladrão, nego Calma lá Aqui na cidade, chocolate Vai Bahia, caralho, e você do drama Entre o sucesso e a lama Vai você, digo o drama Essa é pra você, vai E não vê nada Legal O amor, o ódio, a insana, a vingança, o negro drama Canta comigo, quem? Vamos Vamos Drama Da cadeia e favela Vamos Passageiro do Brasil, São Paulo, a harmonia Periferia, Vienas, cultiços Então, desde o início, por ouro e prata Olha quem morre, irmão Veja você quem mata Escrito, não é conto de fábula Lenda ou mito, não Foi sempre dito que em preto não tem vez Olha o castelo e não Eu sou o irmão do meu estrutar de batalha Tchintinho, brinde pra mim Soledito Vamos Boa, hein Legal Dinheiro tira o homem da miséria Mas não pode tirar E dentro dele a favela A alma guarda Vamos Olha o patás Veja a estrada que trilha e mocota Que teve nada lá de quem Só ficou na bota De quem é quem Dos ban e das mina fraca Negro dona de estilo Pacífico Tem que ser Se tem meio é milho Entre o gatilho E a tempestade Sempre a Que Deus me guarde Pois eu sei que ele não é dentro Vigilhos ricos Mas ama o que vem do gueto Yeah Vamos Fora Nessa história Vejo ouro e vários Claro que Yeah No ti Yeah Vamos Nunca existiu No clima quente Vejo Essa é pra vocês Vamos Salvador, Bahia, Brasil Yeah Vou contar uma história real Vou contar minha Daria um filme Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Veja Olha outra vez o rosto na multidão A multidão é um monstro sem nosso coração São Paulo, terra de arranha-céu A garoa rasga a carne A torre de papel Família brasileira É Foi solteira de um promissor Vagabundo Luz Primeira e ação A cena vai O bastardo Mais um filho Pato Sem pai Então Ei Senhor de jenho Sei bem que você é sozinho Cê não aguenta Sozinho Cê não entra a pé Cê disse que era bom E a sua vela ouviu Com risco e Red Bull Tênis, nec e fuzil Seus carros é bonitos sim Eu não sei fazer Internet Videocassete Os carros loucos Atrasado eu tô Pouco sinto Eu acho só que tem que Seu jogo é sujo e eu Eu sou problema de montão De carnaval Carnaval é ouvida Céu Eu sou leão Sou demais Não sou pipal Problema com escola Eu tenho mil Inacreditável Mas seu filho nos imita No meio de vocês Ele é o mais esperto Diga e fala Gira Gira não É o dialeto Se não é mais seu Por que Entendendo o seu rádio Tomei Cê nem viu Mas aí Será aquilo Uai Cê não dizia Cê filho Quer ser preto Ah Que ironia Qual o oposto Tomei Que tal Que tal Que cê diz Cê Tomei Debrudo Mas vai Tenta Ser feliz É bacana Quem te fez Tô bom Assim O que cê deu O que cê faz O que cê fez Pro mim Eu recebi seu tique Quer dizer Que te diz Conta céu aberto E pariu de madeirite De vergonha Eu não morri Tô vivão Eles vem aqui Você trau Cê não passa Quando o mar Vermelha Abrir Eu sou Homem duro Do virtu Brown O bar Aquele louco Que não pode errar Aquele que você odeia Amar Nesse instante Pera e paz Eu sou funk De dor de bem Os diamante Da lama Valeu Pai Nego Draco É malandro Pra nós que sobrevivemos E temos que Pensar Que Nesses últimos Um ano e oito meses Passamos por uma guerra Perdemos Entes queridos Amigos Vão deixar um vazio Nas nossas vidas E Temos que imaginar Que o milagre da vida Também é um triz É um triz A gente não é nada Né mano Então vamos curtir O dia de hoje Porque amanhã Só pertence a Deus A vida é louca Ó Deixa eu falar Pro cê Tudo 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 Vai Tudo é fase Irmão Logo mais Vamos arrebentar No mundão De cordão de elite Dezoito quilate Pôr no pulso Logo um brai De quintal Tá bom De lupa Bochilão Bomberta branco e vinho Champanho Paruá Que é pra abrir Nossos caminhos Pobre é o diabo Fiz um lugar Gramado e lipo assim verde Como uma cerca-feca Uma seringueira com balança Diz-me cantopi pra ser gado de criança Pobre é o diabo Pobre é o diabo Vai pegar Jogar no rio de merda E ver Vai nos pular Dinheiro é foda Na mão de favela Deu morro Ela Na crise Vai nos pé Da noventa Esfarelho Eu vou jogar Pra ganhar o meu Porém Quem tem Teno Versus Oide Ninguém O que tiver Que ser Será Meu Tá escrito Nas esferas Vai Recalma com Deus Imagina Lose Audi Indo aqui Indo ali Só pande Vai vendo Capão No apurar Vou colar Na pedeira Do som Mentor na fundão Do pião Que teto Solar O luar Representa Ouvindo Cassiano Rasga Ober Não aguenta Mas se não der Importante É nós aqui Juntando que vem O caminho Da felicidade Ainda existe É uma trilha estreita E meia Selva triste Enquanto se apaga Pra ver sua mãe Agora E nunca mais Fez seu pivete Embora Da casa Da um carro Uma bloca E uma fal Sobe Cego De joelho Mil e De grau É quente É mil grau O que o guerreiro Diz O promotor Só o homem Deus é o juiz Enquanto o Zé Povinha Pedejava a cruz E o cadara Fardado Dos filhos Jesus Ó As 45 do segundo Arrependido Salve e perdoado É Rimas o bandido É louco Bagulho Arrepia na hora Dimas primeiro Vida louca Da história Eu digo Glória Glória Sei que Deus Tá aqui Ei Só quem é Faz sentir E meus guerreiros De fé Quero ouvir Quero ouvir Meus guerreiros De fé Quero ouvir Eeeh Vamos Muito obrigado É questão de luxo É questão de cor É questão que fartura Leva o sofredor É questão de fresa Negou A ideia é essa miséria Traz tristeza e vice-versa Inconscientemente vem Na minha mente Ter uma loja de tênis Olhado parceiro feliz Poder comprar O azul O vermelho O balcão O espelho O estoque É modelo Não importa Dinheiro É E abre as portas Os castelos de areia Quem quiser Leito e dinheiro Só para lá Na zifuá Isso é o enterro Foi da Matico Como o blues antigo Sim, mas de estilo Me perdoe Bandido Tempo para pensar Que é parar Que você quer viver Pouco como o rei Ou muito como o Zé Às vezes eu acho Que todo preto Como eu Só quer um terreno No mato Só seu Sem luxo Descalço Nada no riacho Sem fome Pegando As frutas do cacho Aí Eu não acho E quero também Mas em São Paulo Deus é uma mata de cem E vida Sem palavras Salvador Ainda tem um futebolzinho Ainda Ali já Quem corre agora É a bola Mano Momento de reflexão Introspecção Destilar o ódio O ódio que me move A lutar Pela minha felicidade Eu vi um irmão Falando na televisão Assim Um irmão Falando na televisão Assim O que me move Não é o amor É a indignação Eu falei É isso É isso Um homem negro Jovem Com uma frase Sábia No momento Certo Eu tava ouvindo O que é E o que é Clara e salgada Cabe em um olho Pesa uma tonelada Sem sabor de mar Pode ser discreta Iquilina da dor Morada predileta Na calada Ela vem Refém da vingança Irmão do desespero O rival da esperança Pode ser causada Por E o espinho da flor Cruel que você ama Amante do drama Vem pra minha cama Por querer Sem me perguntar Me sei sofrer Eu que me joguei forte Eu que me senti Serei o fraco Quando outras delas vir Se o barato é louco E o processo é lento No momento Deixa eu caminhar Contra o vento Que adianta Eu ser durão E o coração Ser vulnerável Ele é suave Mas é frio E implacável Corrou a letatice Do poeta Correu no rosto O pardo do profeta Verme sai da reta A lágrima de um homem Vai cair Esse é o seu melhor Pra eternidade Louvai pra grupo Irmão Jesus chorou Que porra vagabundo Vou te falar Tô chapando Eita mundo Bom de acabar O que fazer Quando a fortaleza Temeu Que quase tudo A seu redor Melhor se corrompeu Eita pera lá Muita calma Cadê o espírito Imortal do capão Cabe o fogo Nas águas Sagradas da pia Nada como um dia Após o outro dia Que sou eu Que sou eu Seu lado direito Tá balado Porque vem Nego É desse jeito Durmo um mau sonho Quase a noite inteira Acordo tenso Tonto e com olheira Na mente Sensação de magro e rancor Uma fita me abalou Na noite anterior Aí Dói Doidão Mil fita Acontece de ser aí Coração Da Meio de vinte A fita é o seguinte Pesqueirando não Mó Fita de mil reais Onde eu tava Davido De 70 Peão Com muita firmeção Cê tem que conhecer Se você liga Ele vai saber De repente Ele fazia até O rap No passado recente Vai vendo a fita Cê não acredita Quanto tem que ser É Jão Então presta atenção Vai vendo Parei pra fuma Onde remédio Com os moleque Lá que bata Fica nos prédios O bicho chegou depois Pediu pra dar os dois Lá culpa tem só Louvão e os caras Fumaça vai Fumaça vem Chapou um pouco Cê abriu que nem uma flor Ficou louco Dava eu mais dois Tô de uma mina Não tem pra prata Show Filma do minuquina O bico se atacou Falou uma paz do cê Digo que Que esse brau aí É cheio de querer ser Deixei de Me cantar na quebrada Vão ver se é isso tudo Quando vem as quadrada Periferia nada Só pensa nele mesmo Fundado no dinheiro E ele é reino veneno Da onda o seu corre Tudo pelas pretas Os mata Outros morrem Eu mesmo Seu casa Boa Numa hora dessa Vou me destacar Pro outro lado De pressa Vou Comprar uma house De boy Depois a ouro Não me chamar Senhor não pula fogo O que ele quiser Nós quer Vem que tem Vem que tem Porque eu não pago pau Pra ninguém Ai eu só resistei Eu não era de lá Os mano tudo Só ouviu Ninguém falou um ar Quem tem boca Fala o que quer Pra ter nome Pra ganhar atenção Das mulher Pro som Eu amo minha raça Luto pelo amor O que quer que eu faça É por nós Por amor Não entende o que eu sou Não entende o que eu faço Não entende a dor E as águimas do palhaço Ontem temos oposição Puro triste Transforma o meu irmão Meu novembro infeliz E a minha mãe diz Paulo acorda Fecha disso tudo Isso é ilusão Os próprios tempos Não tá nem aí Com isso não Tanto que eu sofri O que eu sou O que eu fui A inveja mata Ontem Muita gente ruim O homem não fala assim Quando eu dou O meu babão pela senhora Já não cabe saturno Dinheiro é bom Quero sim Se essa é a pergunta Mas dona Ana fez de mim O homem não me... E você seja lá quem for Pra semente eu não vi Então se enterrou O inimigo invisível Juntas e colou Persebido eu já nasci Demorou Apenas por três A moeda o irmão corrompeu Atire a primeira Pega quem tem Cadê meu sorriso Onde tá Até Jesus chorou Lágrimas 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 Pensamentos bons, ai me ajude Sozinho eu penso merda pra carai Gente que acredito, gosto e admiro Ficava com justiça e quase nem vou tiro Malcom X, Lenon, Marvin Gaye Gen, Guevara, Tio, Pac, Bob e Marley E o evangélico bate no Tenkin No Tenkin, em vez de outro tabel falar assim Então joga a pérola aos poucos, irmão Joga a lavagem, eles preferem assim Se atende o zap e oia a gente Dito que morreu por milhões Mas só andou com apenas 11 Um fraquejou Periferia, copos vazio e sem ética Lotam os pagodes rumo a cadeira elétrica Sem você sabe o que é frustração Máquina de fazer bilão Eu penso mil vida, vou enlouquecer E o pior diz assim quando me vê O famoso pacarai, turão, intruta Não faz seu mundo não, João, a vida é curta Só modelo por aí, dando boi Põe nelas pra chupar e mandam dar depois Rasgar as madrugadas só de mil e cem Se sou eu, tu tá ruim Tem pra ninguém, se é bovinha ou cão? Quem tem esses defeitos? Quem tem? Se tem do não, desce os olhos Qual que a gente faz? Vai se cruzar, se arrebenta De repente vai de ponto quarenta Só querer tá no frente Vai se só de festa e matar, já matou Eu prefiro ouvir o pastor Filho meu, não inveja o homem violento Não siga nenhum dos seus caminhos Assim lágrimas, olha a medalha de um vencedor Chora agora e depois, irmão Jesus chorou Muito obrigado Salvador Bahia Muito obrigado Afropunk Esse foi o MB10 diretamente do 011 Para a terra santa Muito obrigado Salvador Muito obrigado Let's go. Let's go. Let's go. Coca-Cola. Amar é revolucionário. Chegou a hora dessa gente tropical mostrar seu valor. Tropical é mais do que coqueiros e clima quente. Tropical é a nossa criatividade que transforma. Tropical é gostar do mar quentinho e da piscina bem gelada. Tropical é chão, chão, chão. Tropical é devassa. Uma cerveja refrescante e fácil de beber. Tropicalizada. Devassa. É puro malte. É tropical. Beba com moderação. O Nubank está construindo, comigo, com você e com Salvador, uma história de impacto, inovação e novas oportunidades. Essa história se chama Nulep. Um espaço para que talentos negros possam desenvolver as suas potências. E já tem caso, aqui no Rio Vermelho. Salvador, licença, estamos chegando para construir isso juntos. Porque se o sistema não faz mais sentido, a gente muda o sistema.